Música Estamos aqui hoje no ato em defesa da justiça do trabalho e dos direitos sociais É um ato convocado pela associação de juízes, associação de advogados, o movimento sindical como um todo Todos aqui reunidos em defesa da justiça do trabalho e principalmente dos direitos sociais Todos unidos, advogados, juízes, procuradores, dirigentes sindicais e trabalhadores Justamente para garantir que a justiça do trabalho permaneça de pé e os direitos sociais não sejam atingidos por mais uma manobra artilosa do atual presidente Música A importância desse ato, desse movimento, é dizer para a sociedade da relevância dos direitos sociais e da justiça do trabalho Um ataque que tem sido feito a partir de inverdades sobre a atuação da justiça do trabalho Sobre os direitos trabalhistas e que são na verdade conquistas históricas dos trabalhadores, das trabalhadoras brasileiras Nosso movimento é em defesa de tudo o que permeia o mundo do trabalho e das instituições democráticas que garantem todo esse arcabouço legislativo, nacional e internacional De garantia dos direitos sociais da justiça do trabalho, Ministério Público do Trabalho, OIT, ONU e todos os organismos que realmente trabalham para poder garantir a efetividade da democracia no país Eu acho que um ato desses é oportuno e que nós da justiça do trabalho precisamos mais do apoio da OAB A defesa aqui não é só da justiça do trabalho, a defesa é dos direitos sociais O que nós queremos é uma justiça do trabalho de olhos abertos Que enxergue as indignidades, que enxergue os ataques que são feitos à classe trabalhadora Que defenda o direito de greve, que defenda os direitos dos trabalhadores e que esteja ao lado da população A justiça do trabalho, assim como o Ministério do Trabalho, assim como o Ministério Público do Trabalho, todos os órgãos e aí os sindicatos, as centrais Todo mundo junto tem que estar sobrevivendo, não pode morrer Para que você, trabalhador, possa ser amparado, ter alguém do seu lado Porque patrão é patrão em tudo quanto é lugar, ele não vê o lado do trabalhador e só vê o lado do seu bolso Ante a essa ameaça e antes que ela se materialize através de qualquer medida provisória ou projeto de lei É a nossa obrigação, enquanto dirigente sindical, enquanto trabalhador, trabalhadora E acima de tudo, enquanto um brasileiro consciente de seus direitos É a nossa obrigação lutar contra o fim e contra a extinção da justiça do trabalho e em defesa dos direitos sociais Esse movimento em defesa da justiça do trabalho e dos direitos sociais Diante de ataques que têm sido feitos injustificáveis, injustificados E que, portanto, precisam ser rechaçados e enfrentados E multinacionais causaram uma grande poluição ambiental Essa poluição ambiental, que representa morte, agonhecimento permanente por gerações Foi objeto de um processo judicial, ajuizado pelo Ministério Público do Trabalho Apoiado pelo Sindicato dos Trabalhadores Julgado em três instâncias da justiça do trabalho E que hoje representa a reparação da saúde do trabalhador A importância de se defender a justiça do trabalho É porque ela representa para a população O lugar onde trabalhadores e trabalhadoras buscam seus direitos Resgatam sua cidadania E isso é muito importante no Estado Democrático de Direito Cessar a justiça do trabalho, extingui-la, não acaba com os problemas sociais do nosso país Muito pior do que isso, agrava A gente não quer nem pensar o que vai acontecer com o chão de fábrica se esse ministério acabar Onde o nosso trabalho é bem precário Imagine se não tiver mais fiscalização, não tiver um ministério para fiscalizar Porque só acabar com o ministério do trabalho Já pensou nisso? Então pense, fique atento, dê as mãos, vamos dar as mãos E vamos estar juntos e unidos nessa luta O movimento e defesa da justiça do trabalho em Campinas e região